E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui fazendo um serviço nesse Ford Fusion Ele é de ano 2010 e ele estava com problema no módulo de direção, já foi sacado o módulo de direção Ele é um módulo com motor, né? E foi levado para o conserto E foi reparado lá e a gente vai estar fazendo a instalação dele aqui de volta No veículo, para ver se vai funcionar, né? Aqui é os plugs de energia, deixa eu ligar o flash aqui Pronto, aqui é os plugs de energia dele, né? Positivo e negativo Os outros aqui é comunicação, sensor de ângulo, tudo, né? E aqui ele vai acoplado na caixa Essa polia aqui toca uma correia, que vai lá na caixa e toca uma redução Eu vou tentar mostrar para vocês lá na caixa, que é um lugar apertado Mas vou tentar mostrar para vocês onde é que ele vai lá e como é que é o lugar lá Só um pouquinho Então, ó, o motor com módulo, ele vai aqui, ó, pelo lado do carona aqui A caixa lá, onde que ele vai acoplado lá Deixa eu tentar levar o celular lá para ver se vocês conseguem ver lá dentro Olha lá, ó, é uma redução que é tocado por essa correiazinha ali, tá vendo? Daí aquela polia vai aqui E toca essa correia Daí aqui dentro da caixa tem uma redução Não dá para ver muito bem, mas lá do outro lado, lá outra polia, né? Então, aqui vai esse motor aqui Ele tem até uma regulagem para frente e para trás para apertar ou afrouxar essa correia E toda vez que dá algum problema aí de bateria Ou se vocês pensam que tem alguma coisa que pesa a direção, ele dá pau Vou estar mostrando para vocês montando aí como é que faz para montar Eita, ó Cachei o motor aqui, só não mostrei colocando os parafusos Porque é embaçado aqui, o lugar é muito apertado Não deu para filmar, mas está no lugar Olha lá, os parafusos E esses parafusos, eles são bilongos os buracos ali Eu tenho que colocar uma alavanca E forçar ele para cima No caso ele vai virar Ele vai virar para trás, né? No sentido horário Para apertar a correia lá dentro Daí você aperta os parafusos E eu para alavancar, eu coloco uma espátula bem aqui, ó Aqui, ó Nesses degraus aqui, ó Cabe certinho uma espátula Daí eu apoio aqui na própria caixa aqui E puxo ele para baixo assim, né? Ele vai virar para lá E daí você aperta os parafusos Beleza? Agora vamos ligar o carro ali E vamos ver o que vai ser Vou ter que entrar com o procedimento de reset agora E se tiver tudo certinho E se tiver tudo certinho para funcionar Então, galera Agora a gente está aqui, ó O procedimento que eu vou passar o scanner já E zerar todos os parâmetros aqui E a gente já volta já E vamos ver se o carro vai funcionar A direção Então, galera Foi resetado os parâmetros aí do carro aí Já estou dando uma volta aqui com o veículo aqui 100% o funcionamento aí da direção elétrica Foi zerado tudo Tudo os defeitos, né? Ele dá um defeito É... U3000 É... Falha no... No módulo Do motor da direção Eu, para ser bem sincero para vocês Aí quando a gente tira esse... Esse motor para fazer o reparo Eu não sei se o reparo é feito É um reparo físico Ou é de software Mas eu acredito que seja software corrompido Porque... Questão de um ou dois dias Fica pronto É um reparo rápido, hein? A gente está pegando um sol aqui Da tardezinha aqui Vou mirar aqui Já não pega mais Aí Beleza Mas então é isso aí, galera É... Só mostrar mesmo Uma curiosidade Como é que é feito Esse serviço aqui do Fuzi Se alguém aí Você conhece alguém Que tem esse defeito No carro Ou está passando por essa situação, né? Fica uma dica aí O lugar que vai Mais ou menos Como é que faz Para fazer aí o reparo Né? Tem o... Importante ele lembrar Que tem a regulagenzinha Da correia lá dentro Lá Da caixa É isso aí, galera Se você gostou aí Está gostando do conteúdo Do canal aí Não esquece de se inscrever Deixar um joinha Para nós aí Ajudar a gente A divulgar os conteúdos aí Tranquilo? Um abraço aí Tudo de bom Até mais Valeu! Tchau! Obrigado.